Galera, urgente! Hoje pode ser o último dia dos descontos nas cápsulas do Major Antwerp 2022. Eu tenho falado muito a respeito desses adesivos, do último Major e principalmente das cápsulas estarem com 75% de desconto. E o dólar deu uma subida recentemente, então a Valve mudou um pouco o preço das cápsulas aqui no Brasil. A gente estava conseguindo comprar essas cápsulas aqui por R$ 1,19, só que nos últimos dias eles fizeram uma atualização mudando o preço para R$ 1,35, muito provavelmente por causa da alta do dólar aí nas últimas semanas. Mas isso não importa muito, porque tudo que a gente compra no CSGO está dolarizado, né? Então, na verdade, tanto faz, porque quando você vai vender um item de CSGO na Steam ou em outro Marketplace, você está vendendo baseado no dólar, né? Não se assustem com essa mudança pequena aí de R$ 1,19 para R$ 1,35. R$ 1,35 é algo que a Valve faz em todos os itens, alguns automaticamente, outros, como foi o caso aqui das cápsulas manualmente. Mas o assunto do vídeo é o seguinte, eu fiz mais alguns investimentos em adesivos de 2022, vou mostrar para vocês já já. E eu fiz uma conta também, ao que tudo indica, hoje é o último dia que essas cápsulas aqui vão estar custando 75% menos. Isso porque, quando a gente teve em 2022 o RMR, esse desconto de 75% durou 44 dias. No penúltimo major, que foi o Stock Home 2021, essas cápsulas ficaram com 75% de desconto durante 49 dias. E hoje completa 47 dias que as cápsulas de Antwerp 2022 estão com desconto. Hoje também é terça-feira, dia de update semanal no CSGO, então com certeza vai ter alguma atualização, a gente não pode ter certeza do que vai rolar nessa atualização, mas possivelmente, como hoje completa 47, 48 dias de desconto, seria a média entre as duas cápsulas anteriores que receberam desconto. Então pode ser que na atualização de hoje à noite, essa página aqui do redondo das cápsulas desapareça, fazendo com que seja impossível gerar novas cápsulas do major 2022 e fazendo também com que, obviamente, as cápsulas e os adesivos comecem a subir de preço, porque vai começar a acabar o estoque dos adesivos baratos e desejados e a mesma coisa vai começar a acontecer com as cápsulas do mercado da Steam. A galera vai começar a comprar essas cápsulas do mercado da Steam por esse preço aqui de 1,31,40 centavos. Então a questão agora é... Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! Tem dois tipos de investimentos que você pode fazer antes que esse desconto saia O primeiro em cápsulas e o segundo em adesivos Olhando primeiramente aqui as cápsulas, tá? No mercado da Steam, elas são sete São duas das lendas, né? A gente tem aqui os adesivos dos times e os autógrafos dos times que foram lendas aí em Antwerp 2022 Acredito que os principais pra prestar atenção aqui nessa categoria são os adesivos da Cloud9 e da Phase Já nos desafiantes, a gente também tem as duas cápsulas, né? Os adesivos dos times e dos autógrafos E aqui a gente tem a G2, galera E o autógrafo do Monese, o adesivo mais caro entre os dourados Já nos desafiantes regionais, os Contenders, a gente tem o adesivo da 9Z, mano Tá muito lindo E a gente tem, obviamente, o autógrafo do Rox, mano Esse aqui é o adesivo mais hypado e é o mais caro entre os holográficos E por fim, a última cápsula que são os autógrafos dos campeões Só que aqui eu acho que talvez não haja tanto interesse Apesar da Phase ter ganhado de novo aí o último campeonato grande de CS Que acabou de rolar, Colom 2022 Eu não vejo tanta possibilidade de lucro nesses adesivos aqui Mas posso estar errado Porque alguns jogadores estão se destacando muito É o caso aí do Twist, é o caso também do Brook Então pode ser uma boa também investir nesses adesivos Já já eu vou falar dos adesivos que eu tô comprando, tá Tenho 5 adesivos que eu acabei de comprar, que eu tenho que mostrar pra vocês Antes vamos dar uma olhada nas quantidades de cápsulas anunciadas no mercado da Steam Isso aqui vai revelar pra gente, basicamente, qual cápsula foi gerada em maior quantidade Qual cápsula os investidores estão comprando mais E já anunciando aqui no mercado da Steam Então a gente começa com os adesivos dos times lejes, mano Esse aqui é o disparado em maior quantidade São 389 mil cápsulas E eu acho que não tem segredo que todo mundo investiu nessa cápsula Por causa do adesivo da Cloud9 Essa cápsula aqui tem o adesivo de time holográfico mais caro de todos Cloud9 holográfico Um adesivo que tem o melhor efeito entre todos os adesivos de time Desse campeonato do Major 2022 Aí a gente tem 186 mil da cápsula dos desafiantes regionais Acredito que fortemente por causa do 9Z O adesivo do 9Z Glitter, na minha opinião, é o mais bonito de todos E o holográfico também, ficou bem foda Até porque ele lembra um pouco o Rocks holográfico, né E passando aqui para as cápsulas de autógrafos Eu achei que fosse ter muito mais cápsula do Rocks Essa cápsula aqui, né Dos desafiantes regionais autógrafos Que é onde vem o Rocks holográfico Ela tem 39 mil dela, mano Eu acho que essa é uma cápsula Que poderia ser um ótimo investimento se o Rocks subir de preço Já que é nela que a gente tem o holográfico mais caro de todos Que eu tô procurando aqui O Rocks holográfico, mano Esse adesivo aqui eu acho que vai raipar demais Até por esse motivo Acabei de comprar 5 Rocks holográficos No meu inventário, acabei de pegar o fundo do adesivo O preço mais barato desde que ele deu uma raipada gigantesca Então eu acredito também que essa cápsula aqui dele É algo que possivelmente vai subir muito de preço Se o preço do adesivo do Rocks subir E só tem 39 mil a venda, mano O que pode significar duas coisas Ou as pessoas estão segurando muito Esperando o preço dessa cápsula subir E daí elas vão anunciar Ou então teve muita demanda Muita gente comprando essas cápsulas aqui Direto do mercado da Steam De qualquer forma, tem essas duas possibilidades Investir nas cápsulas Ou investir em adesivos certeiros Como o autógrafo dourado do Monese Com certeza esse adesivo aqui vai subir de preço, mano É o adesivo mais caro Tá na casa aí de 700 reais Eu acho que quando acabar o desconto Vai rapidamente subir pra mil E na mesma cápsula que tem o autógrafo do Monese A gente também tem o autógrafo do Vini, mano Esse daqui tá sendo um dos melhores adesivos holográficos Pra se investir Tanto o holográfico quanto o tubarão dourado Estão segurando bastante seu preço Não caíram mais E eu continuo comprando adesivos do Vini Simplesmente por causa do tubarão Mas e aí? Vocês acham que vai acabar hoje o desconto? Ou será que a Valve vai dar mais alguns dias Pra galera investir nas cápsulas? Eu acredito que acaba hoje Vamos acompanhar Geralmente as atualizações semanais do CSGO Acontecem terça-feira No período da noite aqui no Brasil Então se rolar essa atualização aqui à noite Volta aqui correndo nesse vídeo Deixa nos comentários Fala o que você investiu O que você comprou Durante esse dia de hoje Vou continuar comprando alguns adesivos E vou pensar se eu vou comprar cápsulas ou não Eu já comprei 1.700 cápsulas E eu acredito que é um investimento um pouco mais conservador Enquanto que investir nos adesivos é um pouco mais arriscado? Sim Mas é ir direto ao ponto E tentar descobrir quais vão ser os melhores adesivos Em questão de valorização Bom, já que eu não consegui o ROGS Olo abrir um cápsula Eu tinha que comprar esse adesivo, né? Eu tinha que ter alguns aqui no meu inventário É bom que eu tenho quatro Talvez eu faça algum craft, quem sabe? Mas também não sei se faz sentido Eu acho que o preço desse adesivo vai disparar logo depois do fim dos descontos E é isso A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Não esquece de deixar um like Tamo junto Falou!